Ontem à tarde o Hospital São Luiz, né? No em São Paulo divulgou um boletim sobre o Mingau. Ih. Eh o documento diz que ele segue internado, né? Na UTI, só que a sedação foi retirada, o que é um bom sinal. Iniciou um processo de retirada aos poucos dele da ventilação mecânica. Sim. Respiração por ajuda de aparelho. Porém, ele segue sem despertar. É isso que preocupa os médicos. E surge aquela incógnita assim. Ele volta. Pois é. Será que ele desperta? Será? E se ele despertar? Hum. Qual vai ser a real situação dele? Pois é. Caso ele volte. E aí ficou essa incógnita, os médicos ainda não sabem como é que serão os próximos meses de recuperação. Oh meu Deus do céu, né? Ai, mas que ele volte, né? Lúcido. Por quê? Em plena, né? Consciência, né Laurinha? Quando envolve cérebro, Neuzinho, olha o Schumacher, você vê. Nossa, quantos anos, né? Caiu e bateu a cabeça e tá apagado até hoje. Então, o Mingau tá com um tiro na cabeça. Pois é. Nossa, é muito sério, né Laurinha? Enfim. Bom, nós vamos torcer pela recuperação dele brevemente. Pela recuperação dele. Né, Laurinha querida? Com certeza. Isso. E aí